Olá, começando mais uma edição do Agora pela internet, obrigada por navegar em nossa página. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição, nós vamos falar de comunidade, Julieta, destacar um problema que está acontecendo na colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. A rua Nova Esperança, por lá moradores já perderam três casas. O perigo se agrava a cada dia e com as chuvas que acontecem na nossa cidade. Isso é verdade, a erosão toma conta de parte da rua e o grande buraco já chegou a engolir casas. Perigo para quem mora neste barranco no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da cidade. O buracão, como ficou conhecido o local, já derrubou algumas casas e assusta os moradores. Já caíram três casas e a próxima é a sua. É a minha, é verdade. Eu não quero perder a minha casa, né? Então, o pessoal daqui, a gente vai com eles, eles não resolvem nada. Os buracos são todos entupidos aí, ó. Né? E a próxima é a minha. Já deu indício que vai cair a sua casa? Quando começa a chover, o senhor escuta alguma coisa? Escuto porque essa última chuva que teve, daí eu estava olhando o buraco e demorou a desabou essa beira aí, ó. Desabou de uma vez. Eu tenho medo de dormir e acordar com a minha casa dentro do buracão, né? Tão só eu quanto os outros moradores também. Mas de uns seis meses pra cá foi ficando perigoso cada vez mais, né? E a gente já solicitou várias reportagens, defesa civil, e eles nunca vêm. E quando vêm, só vêm tirar foto. Parece assim que virou um ponto turístico, né? Daqui da Colônia Antônio Aleixo, o buracão que o pessoal fala, né? E o drama de seu Eloy para proteger a família com cerca de 18 pessoas. Ele teve que mudar o lugar de sua casa, mas ainda corre riscos. A casa era aberta aqui, nesse pé de cacoeiro, pra cá. Aí começou a cair, começou a cair. Aí eu, da vez, tinha aquele pedaço ali. Aí pra ali não tem mais condições. Aí eu, um ano atrasado, veio o secretário de obras da prefeitura, veio, o pessoal de lá. Aí perguntaram-me se eu queria sair daqui. Eu digo, meu amigo, eu não tenho pra onde ir daqui. Eu quero que o mestre não seja a gente esse buraco aí. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou pra mim, ele disse, olha, o senhor acha que ainda tem condições de ajeitar esse buraco? Eu digo, meu amigo, tem. Depende da vontade do pessoal da prefeitura. O problema, segundo este morador, aconteceu há pouco tempo, logo após a instalação de tubulações no local. O princípio foi de uma escada que fizeram aí mal feita, né? Então, quando deu a enxurrada da chuva, daí foi quebrando a escada. Daí a prefeitura, daqui, veio, meteu uma drenagem aqui, furando esses buracos. E, então, a água, quando vem de lá, né? Daí vai quebrando o barranco. Vai quebrando o barranco todo o tempo, depois que eles meterem essa drenagem aí. Então, todas essas casas estão comprometidas? Estão comprometidas, até no fim da drenagem que meteram, da tribulação, né? Está comprometida, porque vai quebrando e vai desabando. Além do barranco, a limpeza pública também é outro problema na rua Nova Esperança. E, de acordo com a assessoria da Seminf, o local está sendo analisado por técnicos da Secretaria para que entrem no calendário de obras. A previsão é até que dezembro inicie, hein? A gente espera, Julieta, que essa análise não demore tempo suficiente para que essa erosão, esse grande buraco, não atinja outras famílias e cause mais prejuízo a essa comunidade. É verdade. Este é o agora que se preocupa com o seu bairro, com a sua comunidade diariamente e com a sua saúde também. É verdade. Hoje tem quadro Saúde Nota 10. Nós vamos conhecer mais sobre os cuidados para evitar o câncer de laringe. É verdade. Vamos ver. Nos seus 82 anos, seu Antônio enfrentou muitos desafios. O pior deles apareceu há quase três. Depois de alguns meses rouco, descobriu um câncer na laringe. O tratamento foi com quimioterapia e radioterapia por oito meses. Eu ficava naquele frio, tomando aquele negócio, aquela organização de atapia, aquela coisa todinha, entendeu? Sentei aquilo que, na minha mão, não era isso, não. O câncer do aposentado foi na glote, nas cordas vocais. Um dos três tipos que podem atingir a laringe. E é justamente a rouquidão, como a de seu Antônio, nos três casos, o principal sintoma. O câncer na laringe é um dos mais comuns. Corresponde a cerca de 25% dos tumores nas regiões da cabeça e pescoço. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 10 mil brasileiros vão desenvolver até o fim do ano a doença, que, se diagnosticada em fase inicial, tem 90% de chance de cura. A única forma de descobrir esse câncer é através de um exame com este aparelho. A videolaringoscopia, com uma microcâmera, é possível visualizar a laringe do paciente. É um exame simples, em que se visualiza as pregas vocais, as cordas vocais. E, a partir de então, a gente tem uma ideia de alguma alteração nessa região. As principais causas do tumor na laringe são o tabagismo e o alcoolismo. E, assim, a gente encerra mais esta edição do Agora pela Internet. Isso mesmo. Ótimo dia para você e até a próxima. Até a próxima.